Olá pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil. Hoje, para fazermos a análise da Loto Fácil Concurso 2074, adicionarmos dicas e vermos as principais estatísticas e tendências para a Loto Fácil 2075, que corre nesta sexta-feira, dia 6 de novembro de 2020. Se é a primeira vez que está aqui no canal, já se inscreve, clica no sininho, ativa as notificações, não perde a Loto Mais Fácil de Vista, que eu tenho certeza que aqui a gente vai contribuir com a sua jornada de apostador. É uma união, não tem como saber as dezenas que vão cair, mas aqui você pode ver e de repente ter um insight aí para o grande prêmio, hein? Essa é a intenção, tá? Para você que já é inscrito, que já está conosco aqui, ó, muita gratidão, obrigado pela parceria, pela união, por todo o carinho que a gente compartilha juntos aqui com as loterias e aqui entra a comunidade de apostadores da Loto Mais Fácil, hein? Muita gratidão, a gente está junto. Vamos para cima? Vamos adicionar na planilha 2074. Cadê aqui? Vou colocar aqui, ó. Opa, 2074. Nós tivemos as dezenas sorteadas, a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, pulou ali para 9, da 9 foi para 14, 15, foi para 18, 19, 18, 19, dezena 20, 21, 22, 24 e dezena 25, hein? As 15 dezenas de hoje em Loto Fácil 2074. Coloquei para salvar, hein? Coloquei para salvar e a gente vai ter os indicadores aqui agora na tela para nós, ó. Dezenas sorteadas aqui na tela. Olha aí, gente. Nós tivemos, ó, essas dezenas aqui, ó, coluna 4 cheia. Sempre tenho falado sobre as linhas, sobre as colunas. Aí, hein, quem assiste sabe que está acontecendo uma frequência muito alta e vale a pena você manter linhas e colunas cheias, tá bom? Então, nós temos aí coluna 4 cheia, maravilha. E aqui do lado já, ó, as dezenas de ciclo. Ó, para ciclo, nós só temos aí, para fechar o ciclo, dezena 1, dezena 8, dezena 10 e dezena 17. Nem precisa falar nada, né? Vamos fixar. Vamos fixar, né, pessoal? Nem precisa muito aí para saber que são boas dezenas de... para fixar nos jogos, tá? Eu já vou anotar aqui, ó, dezena 01, dezena 08, dezena 10, dezena 17. Essas daqui são boas para fixa, hein? Eu já escrevi aqui, ó, fixas. Ó, vou colocar um quadrado do lado. Tá bom? Boas dezenas aí. Podem falhar, podem falhar todas. Podem falhar todas. Não sou vidente, mas estatisticamente a gente tem uma resposta lógica para o aparecimento das dezenas, que são na contagem de ciclo. Ciclo fecha com média de 4, 5 concursos, né? Ó, já aconteceu 2 concursos aí do ciclo 4, 3, 9. Já aconteceu de fechar em 3 ciclos, tá? Mas fica aqui a questão das dezenas, tá bom? Vamos para cima, pessoal. Aqui nós tivemos hoje 8 pares e 7 ímpores. Lembra aqui, ó, classe verde cravado ali nas 8 pares? Quem acompanha sabe que eu fico feliz quando acerto assim a classe verde ali cravada, tá, pessoal? Para o próximo concurso, ó, 7 é uma probabilidade boa para acontecer, mas, ó, 6 aqui está bem atrasado já. 7 concursos sem acontecer, a média de ocorrências é a cada 5 concursos, então, 6 números pares é uma boa, boa probabilidade para esse próximo concurso, tá bom? 9 números repetidos, classe verde, mas essa daqui é uma classe verde mamão com açúcar, porque 9 é o que mais vai acontecer, tá? 9 números repetidos do último concurso é o que mais vai acontecer. Agora a gente vai deixar aqui, ó, os indicadores aqui, ó, para 6 repetidos, zica, né? 6 e 12 são zicas, ó, esses dois aqui são aqueles bem difíceis de acontecer, mas que já aconteceram algumas vezes, tá? Mas que já aconteceram algumas vezes. E nós ficamos aqui com 8 números repetidos bons, tá? Aqui é faixa quente e 9 repetidos para o próximo concurso também. 8 ou 9, boa condição ali. Beleza, gente? Ó, com os números repetidos. Muita boa noite, Álvaro Pina ali falando resultado normal dentro das principais ocorrências. Valéria, um, dois, três, pin também conosco, muita boa noite. Gratidão de mais um abração, Valéria. Descendo, pessoal, 11 dezenas na moldura do lado de... entre o que a gente tinha no radar, né? Que era ali 10 na moldura ou 12, ficou 11. Então, quem colocou 10 ou 12 pode ter feito até 14 pontos, o que é bacana, hein? O que é bacana. Nós ficamos aqui agora com 11 e 12 dezenas da moldura para o próximo concurso, tá? Beleza? Vamos lá, pessoal. Na sequência, 4 números primos do ladinho do radar. Não estava ali pego, mas apareceu para nós agora. Então, 4 fica numa classe amarela e 5 está nas mais... nas... mais fortes. Favorabilidade alta para 5 números primos. Gente, descendo, Fibonacci foram 4 do lado também, ó. A gente havia colocado os 5 na faixa verde. Beleza, agora ficou 4. E saiu os 2 aqui, ó. Está fora. Maravilha. 4 ou 5 no próximo concurso. Números Fibonacci, hein? Vai dar boa sorte, Valéria. Boa sorte, tá? Descendo, pessoal. Foram 7 múltiplos de 3. Não estava para a gente, mas nós tínhamos 6. Quem colocou 6 pode ter feito aí, ter encaixado 14 pontos, né? Fica próximo ali. Tá bom? Vamos lá. Vamos colocar aqui, ó. 7 múltiplos de 3 em classe amarela. E a planilha falou para nós que a curva dos 5 ficou de fora. Então, a gente tem 3, 4 ou 6 múltiplos de 3 aí. Muita, muita... Boa favorabilidade. Beleza? Vamos lá, gente. A soma de 207, classe verde, faixa 4, tudo certo. As linhas com 4, 2, 2, 3, 4 e coluna com 2, 2, 2, 5 e 4. Não esquece. Linhas e colunas. Faz uma linha cheia, faz uma coluna cheia. Sempre mantenha ali porque está acontecendo com uma frequência muito alta e vale a pena ter nos jogos isso, tá? Vamos lá. Vamos conferir as dicas, pessoal? Vamos lá. Vou puxar aqui as dicas para nós acompanharmos, hein? E conferimos aqui o que que deu, né? Vamos lá, pessoal. Boa margem de acertos hoje nas dicas, hein? Aí, das nossas 5 dezenas de falha, acertamos a falha da 1, da 10, da 11 e da 17, tá? Acertamos 4 das 5 falhas aí, ó. Foi bacana. Das fixas, nós acertamos dezena 2, dezena 15 e dezena 25. Então, acertamos 3 das 5 fixas. Nos grupos aqui, ficamos com a média alta. Quem trocou de 2, as 5 dezenas, pode ter encaixado aí o resultadão, né? Muito legal. Pode ter ficado com 14, pelo menos. Porque daí, no caso das 5 falhas, né? Substituir 2, de 2 a 4, pode ter substituído. Aí, ter ficado com pelo menos uma de fora. Bacana, gente. E de 16 a 21 dezenas? Tivemos de 11, aí 12, aí 12, aí 13, aí 14, aí 14 acertos. Bacana, hein? Vamos fazer as dicas para o próximo concurso? Seja muito bem-vindo. Elvis Araújo conosco aqui, ó. Elvis se inscrevendo no canal, aí tamo junto, hein? Gratidão por ter agora acrescentado aí a família Loto Mais Fácil. Vamos lá, pessoal. Vou copiar aqui, vamos montar nossas dicas, hein? Para fixar, agora sim, hein? A 1 saiu do lado de falha, nós colocamos a 1, a 8, dezena 10, dezena 17 e dezena 18. São essas 5... Opa! Essas daqui são fixas, pessoal. Fixas. Ah, só te engano, ó. Colocou, é, essas daqui, dá o saldo de falha. Aí. Para falha, agora sim, ó. 4 rodopiou na curva. 4, 7. Vai entrar a 15 e 16, ó, junto com a dezena 23, tá? Vou colocar 3 das ausentes para falha. Não, vou tirar essa 23 aqui. Vou colocar 24. Ó. Vou colocar 24. E a gente vai, pessoal. Olha aí. Muita gratidão, Daniel. É sorte, né, Daniel? Vi a Lido ali. Cada dia ela vem e passa. Um dia ela vem e fica para a gente, ó. Algum de nós, em uma hora, encaixa essa sorte. Não adianta. Vou colocar aqui, pessoal. Dezena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai se manter para falha. Dezena 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Para falha também. Aí nós vamos ali com a dezena 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. E dezena 25. Fechando a nossa linha de 21 dezenas, tá? Das 5 falhas, só vai ficar na linha dezena 4. Agora, na linha de 21 dezenas, sendo congruentes com as nossas dicas, aí sim nós vamos tirar a dezena 4. Beleza, linha de 20 dicas feita. Agora vamos ali tirar. Ah, eu acredito nessa sequência do 11, 12, 13 ali. Vou tirar de fora. Agora vai ficar dezena 19, hein? Repetida ímpar. Repetida ímpar. E agora nós vamos para uma ausente par. Porque não tem muitas opções, hein? Bacana. Vai sair a 12. Daniel Dorsotto gostou da 10 e da 17. Vai estar nos jogos dele para as fixas. Sai a 21 na linha de 17. E... Uma do centro agora vai ter que sair. Eu gostava da 13. Visor de fixa ali. Vai sair, ó. Vai rodar a dezena 9 na curva ali, para ficar um pouco equilibrado. Maravilha, pessoal. Dicas do concurso estão montadas. Vamos puxar aqui para o nosso resultado. Deixa eu tirar da nossa base. Para a gente acompanhar. E termos as nossas dicas na tela, hein, pessoal? Hora do print ali, ó. Ó. Na tela, pessoal. Aqui desse lado, aqui todo, aqui o resultado da Notoface Concurso 2074. Logo abaixo nós temos as dicas para o concurso dessa sexta-feira, hein? Notoface Concurso 2075. Olha aqui. 5 dezenas de falha, 5 dezenas para fixar, linha de 16, linha de 17, 18, 19, 20, 21 dezenas. Lembrando que seu papel é substituir de 2 a 4 dezenas nas suas dicas e acreditar. Seja acreditar. E substituir de 2 a 4 dezenas para nós termos mais chances, hein? Cada apostador, quando substitui as dezenas, a gente amplia as chances de você ser um ganhador. Tá? Isso é fundamental. Você faz ali, troca algumas dezenas e as chances aumentam para aí chegar o grande prêmio. Beleza? Faz o print, ó. A gente não volta mais aqui, a gente vai encerrar. Hein? Muita gratidão. E é isso aí, pessoal. Olha só. Finalizamos aqui a análise da Notoface Concurso 2074 com dicas para a Notoface Concurso 2075, hein? Aqui tem aí o bolão aí, o nosso WhatsApp para participar dos bolões da Loto Mais Fácil, tá? 4198453-4921. Chama a gente no WhatsApp lá. Nessa sexta-feira a gente está em campo. A gente tem bolão com quantas de 20 reais, hein? Está sem tempo, está na correria. Então você participa dos bolões ali com toda a transparência. Todos os volantes, todos os bilhetes são digitalizados e a gente manda para os participantes. Para todo mundo que está no grupo lá, recebe, tem lista de controle e a gente está junto. Está a lista de saldos online para acompanhar e está vindo novidades que a Loto Mais Fácil está preparando aí, tá bom? Muita gratidão. Eu falo com você lá no WhatsApp e a gente se vê na próxima análise aqui no próximo vídeo do canal, pessoal. Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca jogue com dinheiro que não tem, já que são para maiores de 18 anos, que nós não prometemos mais dinheiro. Mas nós prometemos mais oportunidades. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.